Histórias contadas por personagem que amamos, Christian Grey. Eu, Christian Grey, adoro contar história para meus dois filhos antes de dormir. Apesar de serem ainda muito pequenos, diariamente faço questão absoluta de parar o que estou fazendo e colocá-los para dormirem ouvindo uma história. Com Ana, minha esposa sempre presente, contamos pequenas histórias para que nossos pequenos durmam serenos e que nossa voz seja a última coisa que ouçam e se sintam amados e acolhidos sempre por mim e minha esposa. Diariamente, depois do jantar, brincamos com os nossos pequeninos. Contar história para eles dormirem é um ritual inquebrável para nossa família. Todos nós esperamos este momento de interação com expectativas, pois são momentos importantes para eles e para nós. Sei que cada atitude e gesto meu ficará gravado em suas cabecinhas para sempre. E por isso procuro, eu e minha esposa, darmos sempre o melhor para os nossos filhos. Estarmos sempre presentes em todas as situações para o que for preciso. Sei disso e faço isso porque tive uma infância miserável e com isso muitos traumas e não quero isso para os meus filhos. Papá, quer mimi? Estolinha patete? Meu filho murmura com sua vozinha angelical. Ele está começando a aprender a falar agora. Sorrio e o pego no colo com ternura. Coloco-o no pescoço. Ela adora ficar alto. Ele agarra meus cabelos e ri com alegria. Bebê quer historinha? Bebê ganha historinha. Digo com carinho e olho para a Ana com nossa bebezinha. Ela sorri e se achega a nós com o pequeno pacote gorducho nos braços. Apesar de pequenina, nossa filha fica atenta à nossa voz quando contamos a história de Ninar do dia. Começamos a contar histórias para Teddy desde novinho e ele sempre gostou. E aplicamos esse mesmo princípio com nossa princesinha, que não é diferente. Seus pequenos olhinhos azuis brilham quando começamos a contar alguma história. Subimos juntos e nos acomodamos no quarto de Teddy. Ana coloca a bebezinha no carro e puxa para onde estou, sentado na cama de nosso filho. Já ajeitei Teddy e ele me olha com expectativa. Vem amor, nosso filho está ansioso. Hoje conto eu ou você a historinha para ele? Aperto a mão delicada de Ana e levo aos meus lábios, beijando com carinho. Ela sorri. Pode contar você, meu amor. Sempre preparamos nossas histórias durante a semana. É um ritual. Pode parecer loucura, mas gosto de contar historinhas para os meus bebês com alguma lição de vida. Acho isso muito importante. Claro que conto também histórias bem infantis para os meus pequeninos. Bem, bebê, ouça essa que papai separou para você, que serve para qualquer um que ouvir. Inclusive, eu e mamãe. Seus olhinhos brilham. Vamos lá. Começo a contar e vejo que Ana e Teddy e a bebezinha estão atentos. Minha filha parece entender e às vezes sorri. Meu coração aquece. Essa família é meu mundo, é meu tudo. Dois amigos e um urso. Luiz e Manuel eram amigos. Em um feriado, eles foram andando em uma floresta, apreciando a beleza da natureza. De repente, eles viram um urso gigante vindo na direção deles. Ficaram muito assustados. Luiz, que sabia tudo sobre escalar árvores, correu até uma árvore próxima e subiu rapidamente. Ele não pensou em Manuel em momento algum. Manuel não tinha ideia de como escalar uma árvore. Ele pensou por um segundo. Manuel tinha ouvido que animais não gostam muito de pessoas dodói. Então, ele caiu no chão e prendeu a respiração. O grande e peludo urso cheirou-o e achou que estava morto. Em seguida, seguiu seu caminho. Luiz perguntou a Manuel quando desceu da árvore. O que o urso sussurrou em seu ouvido? Manuel respondeu. O urso me pediu para ficar longe de amigos como você. E seguiu seu caminho. Pego a mãozinha de Ted, que já ressona suavemente. Sussurro o quanto o amo. Sei que ficará entranhado em seu subconsciente. Murmuro. Moral da história, meu pequenino. Um amigo que te ajuda na hora de necessidade é um amigo de verdade. Esse você conserva em sua vida. Amigos verdadeiros são provados e aprovados. Digo baixinho e beijo sua testa macia. Levanto-me e estendo a mão para Ana, que segura e puxa o carrinho com nossa bebezinha também ressonando. Saímos do quarto de Ted e fechamos a porta devagar. Vamos para o nosso. Mais um dia de felicidade encerrado com minha família. Ajeitamos a bebê com carinho no berço. Fazemos amor e dormimos em paz. Ajeitamos a bebê com carinho no berço. 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 Legenda Adriana Zanotto